Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Notícias Incríveis. Hoje você vai conhecer alguns bebês que já nasceram com dentes. Notícias Incríveis é o canal que apresenta diversos tipos de notícias para você se entreter e ficar bem informado. Aproveite os conteúdos e inscreva-se agora no canal para nunca perder uma nova notícia. Um a cada dois mil a três mil recém-nascidos já nascem com dentes, conhecidos como natais ou fetais. Por nascerem precocemente suas raízes dentes costumam ser fracas, o que significa que eles podem ser danificados facilmente. Cabe ao pediatra decidir se estes dentes serão ou não extraídos para eliminar o risco de o bebê aspirá-los, caso eles se desloquem. A dentição precoce pode ocorrer devido a fatores genéticos, hormonais ou distúrbios de formação dos dentes. Em agosto de 2019, nasceu Cristiano Felipe em Sorocaba, São Paulo, com dois dentinhos. O pediatra e uma dentista decidiram em conjunto retirar os dentes em uma cirurgia, com anestesia local, e que durou menos de cinco minutos. Em novembro de 2021 nasceu em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, Lara Emanuele. Ela nasceu com três dentes, um superior e dois inferiores. Após seis meses, os dentes ainda estão em perfeitas condições. Em abril de 2022 nasceu em Governador Valadares a menina Emanuele, com dois dentinhos. Em maio de 2022 nasceu o menino Theo em Santa Terezinha, Santa Catarina. Aos sete dias de vida foi realizada a primeira extração, pois o dentinho causava desconforto e dificuldades para o bebê mamar. Deixe nos comentários se você conhece algum bebê que já nasceu com dentinhos?